O Palácio Presidente Vargas teve sua obra iniciada em 1948 e concluída em 1954. Atualmente o edifício abriga parte da administração do governo do Estado, como o gabinete do governador Confúcio Moura. A proposta é transformar o local em museu. Essa proposta é do governo do Estado, do governador Confúcio, que desde o seu primeiro mandato tem idealizado isso. E agora vem ganhando corpo com o início da desocupação desse prédio. Com a criação do museu, o acervo que hoje está no prédio do Relógio será exposto no Palácio. São peças arqueológicas como fósseis e objetos da época do ciclo da borracha. Registros que contam parte da história do Estado. A gente sabe que o museu é um dos espaços mais democráticos que existem hoje. Então, é a gente conseguir trabalhar as diferentes linguagens culturais, juntamente com o acervo que nós temos, que é o acervo material arqueológico, paleontológico, etnográfico e outros acervos que possam compor aqui o museu. A Superintendência Estadual de Cultura, Esporte e Lazer aguarda a desocupação do Palácio Presidente Vargas, que ainda está acontecendo. Imaginamos que nas próximas semanas a gente vai ter essa data e aí então podemos anunciar para todo mundo, com muita alegria, a nossa vinda para cá.